Fala pessoal, beleza? Sérgio Negrão aqui com vocês e hoje eu vou fazer um agrupamento com R8 635 com os chumbos Estrela de Prata, cabeça dupla, slug, 51 grãs, tá? Do Cleverson e eu vou usar a indicação de um grande amigo meu, do Wanderson Martin, tá? Que é o alvo reativo, tá? Você atira e ele vai ficando as marcas de onde pega o disparo, eu vou colocar lá pra gente ver, dois alvos desse aqui pra gente ver o agrupamento da R8 635 com slug a 20 metros, tá? Vou lá, já volto Vou colocar os chumbinhos, Estrela de Prata Colocar aqui no Magazine e vamos fazer os disparos, tá? Vai pegar um pouco acima, pessoal, porque ela tá regulada pra 40 metros E vamos ver como é que vai ser Vou atirar um pouco pra baixo pra ver se eu consigo centralizar esses disparos Vou dar quatro disparos e depois mais quatro disparos E vamos ver como é que vai ser isso aqui Vou colocar os disparos e depois Pista fria, vamos lá ver como é que funcionou esse alvo reativo. Olha como é que brilha isso aqui. Olha o agrupamento, que legal. Isso aqui pessoal, do tamanho de uma moedinha, tá? Eu estava tirando aqui para pegar aqui para cima. Mirando aqui para tirar aqui, olha. Que legal, agrupamento Rossi R8 com chumbos estrela de prata. É isso aí, Cléber está aprovado. Eduardo Rossi, Rossi R8 aprovado. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.